Música Ao fazer uso do púlpito da Casa Parlamentar, o Ministro da Cultura citou o nome da cantora e escritora Celina Pereira, que de acordo com as suas palavras, foi a primeira que acreditou na ideia da morna património imaterial da humanidade, que documentou e pediu ao governo que o concretizasse. Da mesma forma, saudou as pessoas que estiveram envolvidas nesse processo, frisando que a homenagem é extensiva não só aos músicos e compositores, mas a todos os caboverdianos. Que fazem as suas tocatinas, cantam o Ná o Menino Ná, que enterram os seus mortos ao som de uma morna e que no seu dia a dia tem a morna como seu maior acompanhante, digamos assim. A morna foi classificada como um bem de todos os caboverdianos, os que cantam e os que não cantam. Abrão Vicente, que foi questionado sobre o que é que vai acontecer a seguir a consagração da morna, respondeu que o documento é composto por um plano de salvaguarda de sete pontos, que também foi aprovado no dia 11 de dezembro. Criação do acervo documental, investigação e edição de obras, investigação de base comunitária, ensino e pedagogia, criação de espaços de representação, promoção da morna e um quadro legal. Basicamente isto para tirar também os questionamentos e para pedir de facto encarecidamente à sociedade caboverdiana e aos que querem continuar a dar o seu contributo neste debate, que revisitem o dossiê. Não foi classificada a música morna a património da humanidade, foi classificada a prática social. Por isso apelou à congregação de esforços para o amadurecimento institucional e para que o país consiga levar outros dossiês à candidatura. A morna, a sua grande maioria, é feita em língua caboverdiana em todos os seus sotaques. E não se pode ter um património imaterial da humanidade em que a língua em qual se sustenta não é devidamente valorizada aqui no país. Portanto, eu lanço esse desafio para as próximas revisões constitucionais. A consagração da morna pede a consagração da língua caboverdiana. E fica este desafio lançado aos senhores deputados. O ministro da Cultura diz esperar que Cabo Verde ratifique em 2020 a Convenção da Unesco da Diversidade Cultural, que permitirá ao país ter acesso a vários financiamentos no sentido de dar seguimento ao trabalho que se está a fazer quanto à língua materna. Aagчик da Unesco da Diversidade Cultural,